Música Você consegue visualizar aí essa questão? Sim, sim. Beleza. Então tá joia. Então essa foi uma das questões que eu deixei lá, né? Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem as novas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com línguas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos, da mandíbula e do maxilar. Então, quer dizer, o titânio é um metal que tem uma leveza interessante, né? E ele é praticamente inerte. E na maior parte das pessoas não há desenvolvimento de alergia, de rejeição do titânio. Então é um grande salto nesse caso, né? O metal tem uma resistência boa. Beleza. Então, considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será... Bom, beleza. Eu vou interromper essa aqui para a gente passar lá para aquele quadro, ok? Só um minutinho. Então nós temos o titânio de número atômico 22. Só um segundinho aqui. E aqui... Deixa eu compartilhar agora o meu quadro aqui. Beleza. Muito bem. Então, como eu disse, nós temos aqui o titânio que tem o número... A configuração eletrônica dele é 20... Ops, espera aí. Se não puser a tinta, não tem jeito. É 22. 22. Tá? Então ele tem 22 elétrons. Correto? Eu só achei ela aqui na tabela periódica aqui para a gente ver uma coisa. Titânio. Então, o titânio... Ele tem... É 22. E o peso atômico dele... Deixa eu localizar aqui que essa minha tabela... Ela é... Diferente. Ô, caramba. O titânio... É... 48. Vamos considerar 48. Então, ele tem 22. É o... O Z dele. Não é isso? E o 48... Só para a gente aproveitar... É a massa atômica. Beleza. Então, ó... Com essa informação, eu já sei que ele tem 22 elétrons. Quando está no seu estado neutro, né? Consequentemente, ele tem também o quê? 22... Prótons, não é isso? Lembra que a gente comentou isso na aula passada? O Z é o número de prótons, né? E está... Que é o mesmo número de elétrons. Ok. E eu tenho uma massa de 48. Então, agora eu quero saber quantos nêutrons tem aqui. Quantos nêutrons eu tenho. Então, os nêutrons vão ser iguais ao quê? Ó... Vai ser A... Menos Z. Ou seja, 48 menos 22. Tá? Então, vai ser igual a 26. Então, eu tenho... É o número de nêutrons igual a 26. Só para a gente dar uma explorada aí mais na questão, além de simplesmente a... Falar da massa... Ops! Não era isso que eu queria fazer, não. É... Bacana! Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a questão da distribuição eletrônica dele aqui. Então, ó... Titânio... É o titânio. Ele tem, então, 22 elétrons. Bom, isso me faz... É a distribuição, ó... 1... S... 2... Na segunda, eu coloco 2S... 2... 2P6. Só que eu já tenho 10. Não é isso? Bacana! Vamos lá! Eu ainda tenho o 3S2... 3P6... 18... Não é isso? E agora? Para onde que eu vou? Para baixo. Vou para baixo? Ah, então, eu vou para 4, né? O que você está querendo dizer, né? O quarto nível. 4S2. 18... Já deu 20, né? Aqui já deu 20. E agora eu volto aqui, né? A 3... 3D? 3D... Desculpa, já ia escrever P de novo aqui, ó. 3D2. 3D2. D2. Se eu fosse escrever de maneira linear, sairia assim, né? 1S2, 2S2. Eu gosto de escrever desse jeito ali primeiro, para poder a gente ver justamente quando é que tem essas alterações. 3D2, 3S2, 3P6, 3D2 e 4S2. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Dois. Que são justamente... A última camada é a 4, né? Certo? Mas aqui na camada 2... Percebam. Ele aqui é um metal de transição. Vocês lembram? O Titânio está ali, ó. Na coluna 4. Portanto, ele é um metal de transição. Ok? Com 4B ali, né? Então, ele é um metal de transição. Então, justamente porque essa última camada dele aí não está muito legal, né? A penúltima camada está incompleta aí também. Beleza? Então, a distribuição seria essa. Alguém errou? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Essa daí? Policínio. Sim? Deixa eu só confirmar com você uma coisa. A camada S, né? Ela seria a camada de valência? Isso. A mais externa. Exatamente. A camada de valência é a mais externa. Isso. E quando a gente fala a respeito de subnível mais energético... Porque eu me lembro disso, assim, vagamente, desde no médio, sabe? Teria o subnível que teria mais elétrons? Não. Na verdade, o mais energético é aquele mais distante do núcleo. Quanto mais distante do núcleo, maior é o nível energético do subnível. Nesse caso, coincide, né? O 4 é o nível mais energético. Esses dois elétrons aí estão no nível mais energético. Então, se vocês lembrarem, inclusive, está lá naquele modelo lá do Bohr, né? Então, você tem o núcleo. Espera aí. Você tem o núcleo ali, né? O núcleo está ali, né? Do átomo. E aí eu tenho, né? K, L, M, N, O, P, Q. Né? Sete subníveis. Então, a energia, né? Ela cresce de dentro para fora. Ops. Não é isso que eu queria, não. A energia, ela vai crescer de dentro para fora, né? Aqui, ó. A energia vai aumentando à medida que eu vou me distanciando do núcleo, tá? Isso, inclusive, foi daquela questão que nós falamos também, né? Quando você tem um elétron, por exemplo, que está aqui, ó. E eu forneci energia e ele foi para a forma excitada, que a gente chama excitada. Ele pulou para cá, tá? Ele pulou para o subnível de cima. Então, eu forneci energia e ele mudou de nível. Passou para o nível mais energético. O que acontece quando ele... Porque a tendência dele é voltar, né? O nível de menos energia é o nível mais estável. Isso é uma coisa. A energia é inversamente proporcional à estabilidade. Então, na hora que ele sai desse nível e retorna, vai estar retornando para cá, nessa hora, ele vai emitir um fóton, né? Então, ele vai emitir luz. Então, nesse momento que ele sai da forma mais energética para um outro orbital menos energético, essa diferença, né, é emitida, né, de energia, é liberada na forma luminosa, na frequência de onda, que vai ter uma cor característica dependendo de quanta energia estiver envolvida nesse processo. Entendido? Vamos para a segunda questão? Sim, sim. Beleza. Então, vamos ver aqui a segunda questão agora. Olha, só desativar esse compartilhamento aqui, compartilhar de novo lá o PowerPoint. PowerPoint não, ali era... Aqui. Bom, a segunda é essa. Marque com V as alternativas verdadeiras e é... Ops, vocês estão vendo, então, né? É... Verdadeiras... Eu errando de novo aqui. Hoje eu estou meio ruim de cabeça, viu, gente? Desculpa aí, mas... Vamos lá. Então, marque com V as alternativas verdadeiras e F as afirmativas falsas que falam sobre o elemento X qualquer, um elemento X qualquer que apresenta a configuração eletrônica, né, essa que está aí, 1S2, 2S2, 2P... Tá, bacana. 3S2, 4S2, 3... Muito parecido ali com o Titânio. A gente pode até localizar esse elemento aqui, né? Olha, quantos elétrons ele tem? Ele tem 1, tem 2, 10, ou mais... É... 10 tem 25. Então, o número de elétrons dele é 25? O que vocês me dizem? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se ele não estiver na forma iônica, se não for um íon, é verdadeiro. Como aqui não está falando nada, eu estou presumindo que ele está na sua forma, né, normal lá. Deixa eu até pegar um... Um... Um migocinho para escrever aqui. Um PowerPoint. Então, seria verdadeiro. Certo? Beleza. Então, ele é o elemento aí que está com o número atômico 25. Se vocês chegaram a olhar qual que é, não. Não, vou seguir aqui, se não interessa agora no momento. Beleza. Então, aqui, ó. Verdadeiro, né? Vamos colocar aqui. Verdadeiro. Nossa, ficou pequenininho demais. Vou aumentar essa letra aqui. Verdadeiro. Beleza. Possui sete elétrons na última camada. Isso é verdade? Falso. Quantos elétrons que tem na última camada? Cinco. Cinco. Cinco? Ah, não. Dois, aí, não? Quem que falou que é dois? Eu. Eu quem? Que eu não estou vendo. Cláudio Sclay. Titito. Isso. Dois. É a mesma situação que nós vimos ali para o Titânio. É a mesma situação do Titânio. Ou seja, nós temos... Ele aí é o manganês. Né? É o manganês. Então, ele tem, na verdade, dois elétrons na última camada. A última camada dele é a camada quatro. Tá? Beleza. Então, essa daqui tá... É sete elétrons de camadas. Aqui tá falso. Ok? Essa tá errada. Tá? Beleza. Vamos lá. Vamos adiante. Apresenta cinco elétrons desemparelhados. E agora? Eu não entendi essa parte de desemparelhados. Ah, isso é porque nós não vimos ainda, né? Eu achei que você talvez... Nós não vimos. Eu não falei nisso, né? De emparelhamento, desemparelhamento de elétron aqui. Vamos só entender uma coisinha aqui. Ah, não. Eu vou falar mais pra diante ali, hoje na aula. Vamos só entender o seguinte. Quantos elétrons cabem na camada D? No subnível D? São dez. Dez. Né? Então, se são dez... Vamos imaginar o seguinte. É que os elétrons, eles andem aos pares, entendeu? Então, eles andam aos pares. Se eu tenho dez lugares e só tenho cinco elétrons, né? Eu vou ter cinco lugares ocupados com uma pessoa só. Concorda? Como se fosse um ônibus. Vamos imaginar um ônibus. Uma van. Uma van que tem cinco janelinhas ali. Descontada do motorista, tem cinco janelinhas. Ou seja, tem dez assentos. Dá pra andar dez pessoas ali. Os assentos são duplos. Tem um assento da janela e tem um assento do corredor. Consegue visualizar isso? Deixa eu desenhar isso pra vocês aqui. Acho que é mais interessante. Depois vocês vão entender mais fácil isso lá adiante também. É... Só pra poder... Pra vocês ficarem... Ficar mais legal aqui de entender. Bom, vamos lá. Deixa eu só mudar o lugar aqui. Passar mais pra baixo. Beleza. Vamos de novo. Então, vamos imaginar essa situação aqui, então. Eu tenho... Vamos olhar de cima aqui, né? Eu tenho aqui uma van. Van todo mundo conhece. Van e tal. Aqui tá a capotinha da van. Tá. É... Beleza. Ela é quadradona assim. Tem a capota dela aqui. Entrada. Aquela porta que corre aqui do lado. Nossa, ficou horroroso. Mas não tem problema. Vamos imaginar os assentos dela. Ó. Então, tem um assento motorista que tá aqui. Esse daqui ninguém divide com ele. Não tem ninguém pra sentar com ele. Mas eu tenho aqui, ó. Do lado eu tenho dois assentos. Tá? Do lado de cá eu tenho mais um. O corredor no meio. Um, dois. Um, dois. Pode imaginar que a van seja assim, ó. Tá? Ou seja, cada um desses aqui é um assento. Um, dois. Três, quatro. Cinco, seis. Sete, oito. Nove, dez. São dez assentos aí nessa van. Ok? Beleza. É a famosa lei da van, lei do ônibus, né? Vamos dizer que as pessoas entram. Que lugar que elas vão ocupar? A maior parte das pessoas vai pra onde? Vai pra janela. Concorda? Tá? Todo mundo vai escolher a janelinha. Ninguém quer se sentar com o outro, ainda mais em época de Covid. Todo mundo vai ficar ali onde tem mais ar. Tá? Cinco pessoas entraram. Beleza. Cinco pessoas ocuparam as janelinhas. Quantos pares foram formados? Quantos pares eu formei aqui? Nenhum ainda. Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque eu não tenho... As pessoas não querem sentar umas com as outras, né? Então, é... Nessa van aqui, tá acontecendo isso, né? Tem aqui o retrovisor. Deixa eu fazer uma van mais ou menos bonitinha aqui. Tanto vocês vão falar que... Mas é difícil desenhar com esses negócios. Vocês acham que é fácil, né? Não. Então, aqui, ó... Agora, vamos supor que entrou outras pessoas. Vão entrando outras pessoas no caminho. Tá? Bom, a próxima pessoa que entrar vai ocupar um lugar qualquer aqui. Não importa. Vamos colocar que ela entrou aqui, ó. Outra entrou aqui. A outra entrou aqui. Tá? Quantas pessoas ficaram sem par nessa van? Duas. Ou seja, eu tenho duas pessoas desemparelhadas aí, correto? Esse é o suborbital D, então, ok? Esse é o nosso suborbital D. Ó, naquele caso ali específico, eu tenho cinco elétrons, certo? Então, pela lei do... Nossa, tô apagando rápido, apagando grande demais. Mas, pela lei da van, ou pela lei do ônibus, que nós estamos falando aqui, né? O que é que eu vou ter? Eu vou ter cinco elétrons, ocupando as cadeirinhas deles, cada um na sua cadeira, e não vou ter nenhum par formado. Ou seja, eu vou ter cinco elétrons desemparelhados. Vocês entenderam? Os elétrons se comportam igual a gente no ônibus, ou a gente na van, né? Você vai ficar desemparelhado. Então, gente, aquela alternativa tá uma alternativa correta. Não é isso? Não tá dizendo que são cinco elétrons desemparelhados? Vocês entenderam isso daqui? Quer que explique de novo? Deu pra entender. Deu pra entender, né? Deu. Beleza, eu acredito que vocês tenham visto isso já. Se bem que não, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que... Te assustei. Já tem dez anos que isso não tem sido dado aí no ensino médio, sabe? E que cobraram no Enem da última vez agora, e o povo ficou meio revoltado, porque não tava dando... Isso não tava sendo cobrado nas escolas, ou dado nas escolas. Beleza. Então, vamos voltar lá no nosso exercício. Bom, então, essa daqui, ó, apresenta cinco elétrons desemparelhados. Tá certo ou tá errado? Orbital D tem dez elétrons, só tem cinco, olha lá, ó. Ó, portanto, nesse orbital eu só tenho cinco lugares ocupados, cada um ocupando o seu lugar e deixando o lugar do corredor vazio, né? Todo mundo na janela e o corredor vazio. Então, essa daqui também é verdadeira. Entendido? Pertence à família 7A. Olha só, ele tem, o número atômico dele é 25, eu falei que ele é o manganês, né? Ó, pra ser 7A, né, ele teria que apresentar quantos elétrons na última camada? Ó, pergunta difícil, então, né? Quantos elétrons na última camada? Se ele fosse para 7A, quantos elétrons ele tinha que ter na última camada? Vou dar uma dica. Aqueles que estão na coluna 1A tem um elétron. As que estão na coluna 2A tem dois elétrons. Na que estão na coluna 3A tem três elétrons. A 4A tem quatro elétrons. Na 5A tem cinco elétrons. Na 6A tem seis elétrons na última camada. Na 7A tem... 7. Ó, que maravilha! Eu adoro quando vocês aprendem. Ó, que beleza, né? A dica foi tão evidente assim. Vocês conseguiram deduzir, que beleza. 7A, né? Então, pra estar na coluna 7A, não tá, né? Aí, no caso, o número atômico 25, eu tenho aqui, é o manganês. Ele tá na 7B, tá? Não na 7A, ok? Então, essa aqui seria também falsa. Gente, guarda isso. Isso daí é pra vida toda, tá? Quando vocês precisarem, assim... Ah, tal elemento tá na coluna 6A. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Seis. Ah, vou fazer a distribuição eletrônica do... Sei lá, do oxigênio. O oxigênio tá na coluna 6A. Fiz a distribuição eletrônica. Chegou lá no final, eu vi que na coluna... Que na última camada, ele não tava com 6 elétrons. O que que aconteceu? Eu errei, né? Posso voltar lá e refazer, porque eu errei em algum lugar. Então, esse é um critério pra autocorreção, pra autoavaliação ali. Fiz um exercício, né? Pedi pra dar a distribuição eletrônica do cloro. O cloro tá na coluna 7A. Na hora que eu fiz a distribuição eletrônica dele, Se eu encontrar na última camada menos do que a 7, Ou mais do que a 7, É porque eu fiz errado, tá? Então, fiquem atentos com isso. Que é uma boa maneira de descritar. Então, aqui tá resolvido, não tá? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Algum problema que surgiu durante a resolução? Então tá. Beleza. Então, vamos partir pra aula de hoje aqui, né? Pra matéria de hoje. Continuando nossa revisão. Então, deixa eu compartilhar agora o PowerPoint. Vamos lá. Conseguem ver aí? Tranquilo? Tá dando pra ver? Tá, sim. Beleza. Só pedir um retorno, porque eu tô lá na frente, Vocês me falam, As pessoas não estão vendo nada aqui, Não estão mudando em slide. Bom, vamos lá. Então, bacana. A unidade, revisão aí de químico orgânico. Então, primeiro, O que é químico orgânico? Orgânico vem dos compostos orgânicos, né? Que, com presença de carbono, não é essencialmente o carbono. E a química seria o estudo do comportamento dos compostos que são orgânicos. Antigamente, esse nome, ele vem aí de produtos que eram originários de seres vivos. Então, por isso que eram orgânicos, tá? Hoje, o termo orgânico tá sendo usado pra outras finalidades, né? Fala assim, alimentos orgânicos. O que é um alimento orgânico? Alimento orgânico é um alimento que é obtido sem a produção de... Sem a utilização de agrotóxicos, de defensivo agrícola, de adubos inorgânicos, adubos comerciais, industrializados, né? Então, é isso. Só que, a priori, né? A princípio, nasceu, esse termo nasceu de compostos que eram obtidos a partir de seres vivos. Ou seja, que seres vivos sintetizavam. Não tá errado dizer isso, não. Entretanto, depois, né? Eles fizeram a síntese da uréia. A uréia era um composto orgânico, uma vez que ele era obtido na urina, né? Dos animais, e tal. Então, eles conseguiram sintetizar a partir, né? A utilização, fazer a composição da uréia, Simplesmente aquecendo o cianeto de amônio, que era uma substância inorgânica. Então, sem passar por dentro de um ser vivo, né? Só com aquecimento, eles conseguiram produzir uma substância orgânica a partir de uma inorgânica. Então, eles tiveram que reconceituar. E aí vai muito nisso que a Samanta colocou aí. Passou a ser, então, considerada a química do carbono, né? Do elemento carbono. Entretanto, obviamente, que nem todos os compostos que têm carbono são orgânicos, tá? Então, por exemplo, CO2, né? O dióxido de carbono, o monóxido de carbono, eles não são orgânicos. Então, o conceito atual de química orgânica é esse, né? Que é um ramo da química que estuda compostos do elemento carbono. São denominados, não compostos orgânicos. Então, a exceção que ele está colocado aqui, né? Tem que ser um cianeto de amônio. Oi. Perdão, qual que era o conceito antigo que você disse de orgânico? Porque eu só conhecia esse relacionado. É, não. Quando esse termo nasceu, o termo orgânico, ele vem de, na antiguidade, começaram o nome de orgânico, de substâncias que eram oriundas, né? Que vinham, que eram sintetizadas dentro de seres vivos. Ou seja, que eram produzidas pelos seres vivos. Então, a ureia era uma delas, né? Então, essas substâncias produzidas pelos seres vivos eram substâncias orgânicas, que vinham de organismos. Entendi. Então, o homóxido de carbono, por exemplo, não seria, porque a gente não produz isso. É, a gente produz o dióxido. Não seria categorizado. Então, é, é, mas nesse conceito antigo. Depois, como eles perceberam que dava para sintetizar substância orgânica, né? Que era antes chamada de orgânica, sem ser, pelo passar por dentro de nenhum ser vivo, ou seja, por síntese química. Então, eles mudaram o conceito. E veio para esse conceito aqui que nós colocamos agora, né? Inclusive, você falou. Entendi. São compostos, né? A química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. Então, existem pequenos grupos de compostos que contêm carbono, mas não são estudados pela química inorgânica, não pela orgânica. Por quê? São chamados compostos de transição, como, por exemplo, o cianeto de amônia, que foi o que, de onde se partiu para produzir a uréia, né? O gás carbônico, monóxido de carbono também, né? O dióxido, monóxido de carbono. E o anidrido, desculpa, o ácido cianídrico, né? Eles são compostos que têm carbono, mas que não são compostos orgânicos. Ok? Ok. Obrigada. Então, não é por ter carbono, né? Mas, normalmente, quando eu tenho cadeias carbônicas, né? É que eu vou caracterizar um composto orgânico. Então, é a primeira coisa, né? Das propriedades gerais aí, né? Desses compostos orgânicos. Então, é o tipo de ligação. As ligações nos compostos orgânicos, elas não são iguais, a gente viu lá, no cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, né? Nesse caso, a gente chama de ligações moleculares ou ligações covalentes. Vocês lembram? No caso, aqui, mostrando o carbono e dois oxigênios. Aqui, formando, inclusive, uma dupla ligação. Lembram da regra do octeto? O que a regra do octeto dizia? Que todo mundo quer virar nobre, né? Quer ficar parecendo com o nobre. Todo mundo vai comprar a bolsa Louis Vuitton de R$ 25,00. Beleza? Então, os carbonos e os oxigênios vão fazer a mesma coisa. Eles querem ter oito elétrons na última camada. Só que não tem, né? O carbono tem quatro na última camada só. E o oxigênio tem seis. O que a gente faz, então? Então, eles vão compartilhar elétrons. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com dois que ele pega emprestado do carbono, oito. O carbono tem um, dois, três, quatro. São as bolinhas. Aí, ele pega um, dois desse oxigênio de cá. Um, dois do oxigênio de lá. Fica com oito. E esse de cá é a mesma coisa do de lá. Ou seja, todo mundo satisfeito. Todo mundo parecendo rico, mas não é. Todo mundo ali aparentando ser nobre, mas não é. Ou seja, todo mundo com oito elétrons na última camada, respeitando, então, a regra do octeto. Nesse caso, como são elementos que têm eletronegatividade muito próxima uma da outra, eles vão compartilhar esses pares de elétrons, ao invés de um arrancar o elétron do outro, como acontece lá no... O que é isso aqui? Bom, vai aparecer uma mensagem aqui. Mas, para aparecer, então, o composto nobre, o gás nobre lá, ele vai ficar com oito elétrons compartilhando, porque a eletronegatividade deles é muito próxima uma da outra. Quando eu pego cloro e sódio, que são dois átomos que têm eletronegatividade muito diferentes, o sódio está lá do lado esquerdo da tabela, na primeira coluna, e o cloro está lá do lado direito da tabela periódica, lá na penúltima coluna. Então, esses dois elementos têm eletronegatividade muito distinta. Lembrando que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, com isso, o elétron do sódio, que está aqui, que é um só na última camada, então, o sódio está na coluna, sem olhar na tabela periódica, ele tem um elétron na última camada, qual coluna que ele está? Um A. Ah, beleza. E o cloro tem sete elétrons na última camada, em qual coluna que ele está? Sete. Beleza. Então, para o cloro ficar parecido com o gás nobre, ele rouba o elétron lá do sódio. Mas o sódio não se importa, não faz nem BO, não vai fazer nem boletim de ocorrência para esse roubo, não. Por quê? Porque ele também vai ficar com oito elétrons na última camada. Então, ele fica satisfeito com aquilo que estava sobrando, e o outro fica satisfeito com aquilo que estava faltando. Nesse caso, não há compartilhamento. Então, a ligação não é uma ligação covalente, mas uma ligação iônica. Beleza? Entendido isso? Bacana. Ponto de fusão, ebulição e estabilidade térmica. Uma outra característica dos compostos orgânicos, eles apresentam baixo ponto de fusão. Ah, esqueci de falar um negócio aqui. Como eles não têm elétrons, assim, não são íons, eles não formam íons, eles são péssimos condutores elétricos, tá? Então, eles não conduzem bem a eletricidade. É diferente, por exemplo, do sódio e do... Então, quer dizer o seguinte, se você estiver dentro de uma banheira com água destilada e cair o secador de cabelo que vai cair dentro da banheira, você não vai morrer eletrocutado, porque a água não conduz tanta energia elétrica assim, tá? Se tiver sais de banho ali dentro, aí você morre, vira churrasquinho. Se você estiver numa banheira cheia de água, de xarope, feito com xarope de açúcar, né? De sacarose, feito com água destilada, você também não morre, porque a sacarose não conduz energia elétrica, tá? Então, é tranquilo. Beleza. Agora, quanto a ponto de fusão, ebulição e estabilidade térmica? Eles apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição por serem moleculares, né? Com atração entre suas moléculas reduzida devido à ausência de cargas elétricas. Então, eles não têm uma atração. Eles estão ali dividindo o elétron, mas não têm uma atração. Apesar de ter uma ligação muito forte, tá? O sal, o açúcar é orgânico e o sal é inorgânico. Então, basta ser colocado numa frigideira açúcar e o sal, vocês vão ver a diferença entre uma coisa e outra, né? Ligam o fogo e só vê, né? Então, o açúcar orgânico vai apresentar uma menor estabilidade térmica. O sal, que é inorgânico, ele vai ter uma maior estabilidade. Então, o açúcar vai derreter facilmente e o sal, não. Ok? Então, são menos estáveis térmicamente. Velocidade de reação também, né? A velocidade de reação dos compostos orgânicos é lenta. Geralmente, para poder eu fazer uma reação orgânica, eu vou precisar de catalisadores. E dentro do nosso organismo, esses catalisadores, eles são as nossas enzimas. Então, a síntese e degradação de compostos orgânicos geralmente é lenta, mas são aceleradas, pode ser aceleradas pela presença de catalisadores ou de enzimas, tá? Então, por exemplo, uma hidrogenação completa, né? Você pega um óleo lá, né? Óleo, aqui tem até umas azeitonas. Então, eu estou deduzindo que esse óleo que está aqui na figura seja o azeite, né? Um azeite de oliva, tá? Então, o azeite de oliva, ele é líquido, bonitinho ali e tal, super saudável. Aí, o que o... Ai, ai, o que o Mané vai fazer, né? Eles vão pegar ali e hidrogenam aquele óleo. Eles jogam hidrogênio com o presente de catalisador metálico, tá? Para quebrar as ligações, as insaturações presentes ali no óleo. E isso vai fazendo com que ele fique mais duro, né? Então, vai formar, vai produzir uma margarina a partir do óleo vegetal. Então, uma hidrogenação completa modifica a textura do óleo e endurecendo para produzir, então, a margarina. Segundo consta, a margarina, ela foi inventada lá na França, o Napoleão Bonaparte, que fez uma... Eu acho que estava em falta de manteiga, sei lá, tinha um problema desse. E aí, ele fez um concurso que fazia uma coisa mais parecida com a manteiga. E aí, o Mané lá foi e apresentou a margarina. E a margarina... Então, quer dizer, esse papo de que margarina é mais saudável que manteiga, daí é assim, né? Vamos colocar entre aspas aí, tá? Se você usar o azeite, beleza. Se você usar a margarina, não tem grande vantagem salutar aí nesse processo, não. Solubilidade. Ó, os compostos orgânicos, na maior parte dos compostos orgânicos, é pouco solúvel ou insolúvel em água. Principalmente os hidrocarbonetos, né? Então, as mãos sujas de graxa, né? Ou suja de petróleo, por exemplo, ou de óleo de... Óleo de cozinha, que seja, né? Essas mãos sujas de óleo, substância oleosa, gordurosa, né? Elas devem ser lavadas, né? De preferência com outro solvente orgânico, né? Você usa o solvente, a gasolina, por exemplo, né? Então, é uma forma de ficar livre desse composto. Eles são geralmente insolúveis em água. Se você tiver com a mão suja de gordura, você põe a mão debaixo da torneira, você vê aquelas gotículas de água se formando ali e escorrendo. E sua mão continuando engordurada, né? Então, você normalmente usa um detergente. O detergente, ele faz o quê? Ele quebra a tensão superficial entre o composto orgânico e a água, que é polar, né? Então, o composto orgânico, geralmente, ele é apolar, né? Principalmente, como eu disse, os hidrocarbonetos. E a água é polar. Então, vale aquela velha máxima lá do ensino médio, né? Semelhante, dissolve, semelhante. Então, polar dissolve polar e o apolar dissolve apolar. Gasolina é apolar, ela vai conseguir solubilizar melhor, então, os compostos orgânicos aí. Tá? Beleza. Como eu disse, isso é principalmente de verdade para os hidrocarbonetos. Outra coisa, quais são os elementos que constituem os compostos orgânicos, né? É o famoso chomps, né? O chomps, o que é que é o chomps, né? O chomps é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Em alguns casos, o cloro entra também, mas os principais são esses aqui mesmo, esses cinco elementos. Sendo que, na maior parte dos hidrocarbonetos, desculpe, dos compostos orgânicos, eu tenho presença de carbono, não pode faltar, e hidrogênio, com certeza. E outros, o oxigênio estando presente também. Então, os três principais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Em terceiro lugar, em quarto lugar, o nitrogênio. Depois, fósforo, enxofre e, por fim, lá o cloro, tá? Então, são os compostos que a gente chama de organógenos, ou seja, que dão origem, gênese a compostos orgânicos, ok? Bom, como foi falado no início, essa química orgânica, ela é a química do carbono. Então, o carbono, ele tem lá, como a gente mostrou, seis elétrons, sendo quatro na última camada. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, com seis elétrons, ele vai ter o quê? Dois, 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 não é isso? Quantos elétrons na última camada? Quatro. Na camada dois, né? Na camada dois lá, tem dois elétrons no subnível S e dois elétrons no subnível P. Isso é importantíssimo para a gente entender depois o funcionamento aí das ligações que vão acontecer aí no carbono, tá ok? Muito bem. Então, o carbono é a base da química orgânica. Sem ele, não tem química orgânica. Bacana. Então, o carbono, quando é que ele está presente, né? Fibras sintéticas. Nesse caderno que vocês devem estar escrevendo aí, o papel que vocês devem estar usando, né? Isso daí é uma substância orgânica que está presente ali, a celulose, né? Muitos desses plásticos, a gente acha que não, mas eles são compostos orgânicos aí, oriundos de petróleo. Fibras sintéticas, essas camisas, blusas de nylon, por exemplo. Então, alimentos, né? Os alimentos, 99,9% deles são alimentos de origem orgânica. Por isso que eu brinco com essa nova onda agora de falar de produto orgânico, né? Falei assim, olha, a maior parte dos alimentos que eu consumo são alimentos orgânicos, né? Eu não... Alimento inorgânico é raro, né? Tem um salzinho ali que você coloca na comida e tal. Mas a maior parte deles são todos eles orgânicos. Então, beleza. Então, alimentos cosméticos, né? Muitos deles usados aí, são produzidos a partir de derivados do petróleo, né? Medicamentos. Se você falar medicamento, basicamente todos são... Raríssimas exceções, né? São... Seriam inorgânicos, né? No meu caso, por exemplo, do cloreto de sódio, 0,9%, né? Então, ele seria o cloreto de potássio. E esses aí seriam medicamentos, mas que de origem inorgânica, né? Mas a maior parte deles é orgânica. Paracetamol, dipirona, sei lá. Se você imaginar aí, a maior parte deles são orgânicos. São alguns dos produtos que envolvem milhões de substâncias em que os principais componentes é o mais extraordinário dos elementos, o carbono, né? Eu sou fã daquele... Bom, um seriado, originalmente um seriado, depois tem vários filmes aí deles também, que é o Jornada nas Estrelas. Não confundir com Guerra nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é fantástico. Guerra nas Estrelas é bem... Bom, desculpem quem gosta. Beleza. Então, na Jornada nas Estrelas, tem uma hora lá que eles vão... O que a gente vai procurar no espaço? Vida baseada em carbono, né? A gente procura... Nós conhecemos vida baseada em carbono. Mas se tiver a vida baseada em outro elemento, né? Qual que seria esse elemento? Então, lá na Jornada nas Estrelas, tem um episódio onde eles encontram uma outra forma de vida, que não era baseada no silício, não era baseada no carbono, e chamava a nós, os humanos, de unidades de carbono. Nós éramos unidades de carbono, ou seja, baseadas no carbono. E é verdade. Nós somos e produzimos substâncias orgânicas na nossa totalidade aqui. Beleza. Então, um dos caras mais importantes para a Química Orgânica foi o Friedrich August Kekulé. Olha que nome bacana, né? Kekulé. Eu acho que o próximo cachorro que eu for ter, eu vou dar o nome dele de Kekulé. Na época, ficou conhecido como Kekulé, porque ainda tem Von Stradonitz. Von Stradonitz. Beleza. Foi um químico alemão. Obviamente, com o nome desse, ele era ou alemão ou austríaco, né? Então, em 1857, ele determinou as características fundamentais do átomo de carbono, dos compostos de carbono, nos compostos orgânicos. Então, Kekulé, vamos dizer assim, é um dos pais da Química Orgânica. Ele definiu várias coisas importantes na Química Orgânica. Bom, a primeira coisa que ele determina, o primeiro postulado aí do Kekulé, é que o nosso amigo aí, o carbono, ele consegue fazer quatro ligações. Bom, isso não foi grande novidade, né? Já se sabia que ele fazia quatro ligações aí. Então, o primeiro tratado, o primeiro postulado, atribui ao carbono a possibilidade de quatro ligações. Então, aí mostrando a estrutura aí do lado do metano, que é o carbono, desculpa, ligado a quatro hidrogênios. Nesse caso, as ligações aí, também são ligações moleculares, onde há o compartilhamento. O carbono, então, pega quatro, compartilha os elétrons com os hidrogênios, ele tem quatro elétrons, pega um elétron de cada carbono, fica com oito, e os hidrogênios, por sua vez, pegam um elétron, cada um pega um elétron do carbono e ficam com dois. Então, no caso específico aí, o carbono vai ficar parecido com o neônio, e o hidrogênio vai ficar parecido com a distribuição eletrônica do hélio. Então, os dois ficam satisfeitos, parecendo gente chique. Beleza. Mas o mais interessante, não é isso, porque isso aí o pessoal já sabia, o mais interessante é o seguinte, que a estabilidade, ou a força de ligação desse carbono, ela é igual em todos os pontos de ligação, ou seja, em todos os elétrons. Por que você está falando isso, Lucine? Espera aí, agora, gente, eu vou interromper aqui um pouquinho, eu vou voltar lá. Vamos só analisar isso aqui. Aqui é o cloro metano, tá? O cloro metano. O metano só vai formar, se tiver um cloro só, ele vai substituir um dos hidrogênios, tá vendo? Se ele substituir, se o cloro substituir o hidrogênio nessa posição, nessa posição, nessa posição de cá, da direita ou da esquerda, tanto faz. A força com que esse carbono se liga ao cloro é exatamente a mesma. Lembrando, no postulado lá do Queculé, ele pode fazer quatro ligações, mas o mais interessante é que todas essas ligações têm a mesma valência, tá? Ou seja, todas elas valem a mesma coisa. Então, eu tenho forças de ligação igual. Por que que isso é uma novidade? Ah, bom, agora vamos lá. Deixa eu só voltar lá para a minha tábua de desenho aqui. Eu vou compartilhar a tela, quer ver? Acho que fica mais fácil para poder fazer essas julgadas. Então, vou voltar para a tábua de desenho. Agora, ó, você lembra dessa ideiazinha nossa aqui, né? Ó, da van lá. Vamos pensar a van com o carbono. Antes de tudo, vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono aqui para a gente lembrar dela, né? O carbono, então, ele tem seis elétrons, correto? E esses seis elétrons, então, como é que vai ser a distribuição? Ó, 1s², 2s², 2p², correto? Seis, seis elétrons. Quantos elétrons na última camada? Quatro. Camada dois, tem quatro elétrons. Correto? Bacana. E daí? O que que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? Olhando assim, não quer dizer nada. Ó, qual é... Agora, Samanta, aquilo que você me perguntou, qual que é a camada de valência desse carbono aí? Qual é a camada de valência? A camada de valência é a camada doida, não? Exatamente, né? Que seria o S? É a mais externa, né? É a camada mais externa. Concorda? Beleza. Então, eu tenho quatro elétrons, né? Na última camada, eu tenho quatro elétrons de valência. Agora, eu tenho dois elétrons no subnível S e dois elétrons no subnível P. Esses subníveis são subníveis energéticos. Isso equivale a dizer que eu tenho forças, né? De ligação diferente. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Deixa eu pôr uma outra cor aqui para marcar. É que eu tenho, então, forças de ligação, ligação diferente desses dois elétrons e desses dois elétrons. Concorda comigo? Então, não era para o carbono. Vamos voltar no carbono aqui. Né? Você tem o carbono aqui, ele tem quatro e faz essas quatro ligações aqui. Era de se esperar, por exemplo, que como as mais externas são aquelas de maior força energética, eu tivesse duas mais energéticas. Que fosse maior zona assim, Tá? Vamos colocar que duas aqui são maiores, ó. Certo? E duas menores, né? Para ser uma coisa mais ou menos assim. Se a gente tivesse essa característica. Então, aí é o grande mistério. Depois nós vamos falar do que Kekulé disse aí sobre isso. Mas vamos entender isso, né? A distribuição eletrônica dele. Se eu pegasse, então, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica agora como se fosse a minha vanne. Ok? Então, no nível um, eu tenho dois lugares. Correto? o elétron vai entrar aqui. E o outro elétron vai entrar aqui, ó. Essa camada está completa. Fechei essa camada. Correto? Então, dois S tem quantos elétrons? Dois. aqui, ó. A gente fala que eu tenho dois elétrons, né? Um elétron está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Essa é a maneira de representar uma propriedade chamada spin. Ok? O spin é a tradução portuguesa, né? Porque esse é o termo em inglês. Seria a rotação. Essa rotação está querendo dizer que um elétron está rodando para um lado e o outro elétron está rodando para o outro. Isso, né? Quando você está considerando o elétron como sendo uma partícula. Beleza. Então, ó. Eu fechei esse primeiro nível. Só agora que eu vou abrir o segundo nível, ok? Então, eu vou abrir o segundo nível. Ó. Segundo nível, ele cabe seis elétrons, correto? Então, três assentos duplos, né? Um, dois, três assentos para os meus seis elétrons. Como é que vai estar esses meus elétrons aqui? Ó. Eu vou estar aqui, ó. Lembra da lei do ônibus? Eles vão ocupar... Os dois vão sentar na mesma cadeira? Não vão, né? Então, eles vão ocupar cadeirinhas diferentes. Ou seja, eu vou ter elétrons elétrons com o espinho para cima aqui, né? E eu vou ter um suborbital aqui, né? Desocupado. Esses dois elétrons estão desemparelhados. Olha só. Lembra daquela... Esses elétrons aqui, não. Esses estão emparelhados. Né? Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Esses estão emparelhados, ó. Esses aqui estão emparelhados. Tá? Aqui, onde é que eles estão, ó? Ó. Beleza. Esses estão emparelhados. Agora, esses dois aqui, não. Tá? Um está aqui e o outro está ali, ó. Então, eu dividi, mas eles não têm um par. Ok? Então, aqui tem esse problema, né? Eu tenho elétrons desemparelhados, tenho elétrons emparelhados, tenho subníveis diferentes. Eu fiz uma besteira aqui e vocês não me corrigiram, tá? Peraí. Aqui o subnível 1, vou colocar aqui, o subnível 1 já está completo lá, vamos esquecer ele, tá? Só apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, reescrever. Fiz uma besteira que vocês não me corrigiram. Ó, aqui é o 2S, tá? E aqui é o 2P, é o subnível 2, tá? Eu estou tratando aqui. Não é esse elétron aqui, não, é o de cá, né? Burrice aqui. Deixa eu fazer uma coisa, acho que vai mais rápido assim. Beleza. Então, ó, é... Só corrigindo. A gente distrai aqui um segundinho e erra, né? Então, vamos lá, ó. Retornando. Então, ó, esse aqui é o orbital. Esse é o orbital. 2S2P, ok? 1S está lá fechadinho também. 1S, né? 1S, ele já falou, também está lá fechado. Tem elétron para baixo e para cima lá. Bacana. Né? Fechadinho. O 2 é que é o problema. Essa que é a minha camada de valência. Eu tenho 4 elétrons para fazer a ligação. Só que desses 4 elétrons eu tenho 2 emparelhados e 2 desemparelhados. Tá? Entenderam isso daqui? Ou não? Pode falar. Você pode repetir. Não entendi. Claro. É isso que eu quero ouvir. Se não entendeu, a gente repete. Eu vou até deixar isso aqui para cima para poder a gente entender melhor. Ó. Porque se não entende, passar para frente aqui é suicídio. Lembrando, então. Vamos lá. Ainda fiz aquela confusão ali, né? Não é isso que eu queria. Não, menino? Volta aí. Isso. Carbono, então, tem 6 elétrons. Distribuição dele. É 1s², 2s², 2p². Quantos elétrons na última camada? 4. Essa é a camada de valência. Quais elétrons vão participar efetivamente das ligações que esse carbono vai fazer? Exatamente esses 4 aí, tá? Então, esses 4 aqui é que vão fazer as ligações. Eu não disse que o carbono tem direito a 4 ligações. Aí, ele consegue fazer 4 ligações. É isso. Beleza. Bacana. Então, ó. Só que eu disse, né? Como que o Kulé falou, postulou lá, que essas 4 ligações têm valor igual. Ou seja, a energia delas é idêntica. Então, se eu colocar lá um cloro entrando aqui, né? Hidrogênio. Nessas outras posições. Ou se eu pegar esse carbono aqui e puser o cloro entrando no sentido oposto aqui. Hidrogênio nas outras ligações. Ou se eu pegar esse carbono aqui, qualquer outro lugar que eu colocar esse cloro, eles são iguais. iguais. Iguais no sentido de que eu tenho a mesma energia de ligação. Então, não faz diferença. Qualquer lugar quem atrai esse cloro aí, ele vai se ligar com a mesma força. Mas não era de se esperar isso. Por quê? Ó, vamos... Aí eu fiz aquele desenhozinho da nossa van. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro... Primeiro subnível que nós estamos trabalhando é o 1S. Eu tenho 2 elétrons lá. Não é isso? Vamos imaginar a nossa van com um assento duplo aqui. Nesse assento duplo cabem dois indivíduos. Eu vou abrir primeiro a parte da frente da van. Eu fechei a parte de trás. Eu não deixei as pessoas entrarem lá atrás. Então, nesse primeiro nível de orbital vai entrar um elétron. Entrou um elétron. E depois vai entrar outro. Fechei, ocupei esse nível. Eu vou partir para o nível 2. 2S. 2S, ele também tem 2 elétrons. Não está vendo ele aqui? Então, mesma coisa. Ele tem um assento duplo. Eu tenho um assento duplo. Esse assento duplo também me permite que 2 elétrons assente. Um virado para um lado e outro virado para o outro. Beleza. E eu tenho ainda o subnível P. nesse subnível P. Não. Quantos cabem no P? Quantos elétrons cabem no P? 6. 6 elétrons. Se o assento é duplo, quantos assentos eu tenho que colocar aqui? 2? Não. Você tem 6 elétrons no subnível P. O assento é duplo. Eu preciso de quantos assentos? 3 assentos. 3 assentos. 3 assentos. Beleza? 3 assentos. Pela lei do ônibus, o que vai acontecer? Oi, pode perguntar. O P não cabe em 6? O que eu estou dizendo? Não é? Vem para lá. O S cabe em 2, o P cabe 6, o D cabe 10. Vamos pensar só nesse por enquanto. Aqui, 6. Para o carbono, só precisa chegar no nível P. Aqui não precisa nem, porque só vai chegar no nível P mesmo. Vão entrar os elétrons dele aqui agora, nessa parte do assento da van. Pela lei da van, ou lei do ônibus, esses elétrons vão entrar assim, cada um num assento, porque eles não querem todo mundo viajar na janelinha. Vai ficar sobrando um assento e vai ficar dois assentos aqui incompletos. Eu falo que eu tenho então aqui dois elétrons desempareliados. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, gente? Olha, vamos lá pegar outra caneta vermelha para destacar isso aqui. Eu tenho quatro elétrons para poder fazer a ligação aqui. Entretanto, esses quatro elétrons, eles não são equivalentes. Eu tenho dois elétrons que estão desemparelhados num subnível P, dois, dois P, e tenho outros dois emparelhados no S. Eles têm valores energéticos diferentes. Como é que o carbono pode fazer ligações, todas elas iguais, se os elétrons têm energias diferentes? Essa que é a grande pergunta. E é aí que entrou a história do Kekulé. Guardem isso, guardem essa dúvida. Vamos pensar nessa dúvida aí. Então, nessa dúvida, que aqui em cima eu mostrei também, que eu tinha explicado aqui em cima, eu tenho dois elétrons desemparelhados. Os spins aqui estão todos dois voltados para cima. Então, estão desemparelhados. Tem níveis energéticos distintos. Quando eu tenho elétron emparelhado, ele vai fazer a ligação? Não, porque ele já está satisfeito. Não tem lugar para ninguém sentar mais ali. Então, para poder acontecer isso, é uma dinâmica muito maluca. Então, eu precisaria promover esse elétron aqui, por exemplo, para o nível de K, que aí eu ficaria com quatro elétrons desemparelhados na última K. Mas vocês conseguem entender? Para eles, então, conseguirem fazer a ligação. Mesmo assim, eu não resolvo uma questão. mesmo que esse elétron aqui passasse para cá com o spin para cima, eu teria quatro elétrons desemparelhados, entretanto, com energias distintas. Eu teria três no subnível P e três no subnível S. Dois S e três no dois P. Tá? Então, isso daí não me daria ligações com energia igual. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, vamos guardar isso aqui um momento. Vamos seguir um pouquinho aqui. Tá? Então, aqui foi o postulado então do Kekulé. Tá? Então, ele falou que essas ligações, elas são ligações, eu posso fazer ligações múltiplas. Carbono, posso fazer carbono, carbono, carbono hidrogênio, carbono oxigênio, carbono, outro átomo qualquer, cloro, como a gente mostrou ali atrás. Quando eu tenho apenas ligações simples, tá? Tá vendo? Carbono, ligando com carbono simples aqui, e essas ligações eu chamo ligações do tipo sigma. Fica fácil guardar. Simples é sigma. Tá? Beleza. na ligação dupla, ou seja, quando os carbonos passam a ligar um com o outro duas vezes, né? Então, aqui, eu estava só ligando com o outro. Aqui, são duas vezes. Tá? Eu falo que eu tenho uma ligação sigma e uma outra ligação pi. Então, aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Então, aqui eu teria caneta. Eu teria, então, uma dessas ligações aqui seria sigma e a outra seria uma ligação do tipo pi. Nesse caso de cá, todas elas são sigma. Nossa, horroroso. Esse sigma é meu aqui. Não dá nem para entender o que é sigma borracha. Tá? Então, seria uma sigma e uma... No caso da simples é só sigma. No caso da outra ali é o... Vou fazer assim para ficar mais bonitinho. Beleza. Sigma. E aqui? Bom, aqui, na tripla ligação eu tenho... Continua tendo só uma sigma. Tá? Continua só tendo uma sigma. e eu passo até então duas do tipo pi. Bom, vamos entender agora como é que isso aqui acontece e como é que essas energias vão ter valores iguais. Tá? Outra propriedade que foi verificada do carbono é a capacidade dele de formar cadêias carbônicas. vocês viram aqui atrás né? Carbono ligando com carbono e elas podem acontecer através só de ligações sigma, ou seja, ligações simples, de ligações sigma e pi, ou seja, ligações duplas, ou eu posso formar ainda ligações triplas aonde eu vou ter uma sigma e duas pi. Tá? aqui, por exemplo, eu só tenho ligação simples, não é isso? Entre os dois carbonos. Então, isso daqui é a ligação do tipo sigma. Aqui, eu tenho uma dupla, eu tenho uma, né, aqui já com nitrogênio, um pouquinho diferente, mas eu tenho também uma ligação sigma e uma pi. Isso aqui está até errado. O carbono aqui está fazendo cinco ligações, tem que tirar um negocinho desse daqui. essa foi a imagem que eu peguei na internet, viu gente? Então, não foi eu que fiz, não. Beleza. E aqui, ó, carbono fazendo ligações também, formando cadeias e ranificações, ó, ele pode ranificar também, tá? Aqui nesse caso mostrando só ligações simples. Todas essas ligações aqui são ligações do tipo simples ou sigma, tá? Então, as duas coisas, né, duas propriedades do carbono. A propriedade fazer quatro ligações e a propriedade formar cadeias, né? Eles formam cadeias. E aí tem aquela velha piadinha, né? Piadinha nerd, né? O que que o carbono disse quando foi preso? Eu tenho direito a quatro ligações, senão eu quebro essa cadeia, tá? Então, as piadinhas nerds são boas pra gente guardar esse tipo de coisa, né? Então, o carbono, o que que ele faz? as quatro ligações e mantém, E consegue se ligar em cadeia. Se ele não estiver fazendo essas quatro ligações, ele quebra a cadeia, tá? Beleza. Aqui é só questão de tipos de cadeia agora, né? Então, vamos lá. Um pouquinho daquilo que vocês, é... que a gente falou, né, que teve no teste lá, que vocês não estavam entendendo muito bem. Então, eu tenho aquelas cadeias que são abertas, ó, né? Elas estão abertas, não tem... tem um princípio, tem um fim. Aqui, nesse caso, tanto faz começar a contar de um lado quanto do outro, né? Tem um princípio e um fim. Então, eu chamo essas cadeias de cadeias abertas ou acíclicas. Acíclica, A é um prefixo que indica ausência, né? Cíclica, cíclo. Então, que não tem cíclo, a cadeia que não tem, não está ciclizada. Tá? Beleza. Então, ela não está... não forma nenhuma... É uma cadeia aberta, não forma nenhum ciclo, não forma nenhum anel. Beleza. E tem uma cadeia cíclica ou fechada. Aqui, ó. Os carbonos estão se fechando. Eles dão a volta, né? Você não sabe aonde que um começa ou que termina. Bom, depois nós vamos falar nisso, mas, né? Não sabe aonde um começa ou a outra termina. Beleza? Então, essa é a cadeia cíclica. Então, se eu vier uma estrutura que não tem nenhum anel desse assim, eu posso dizer que ele é uma cadeia de cadeia aberta ou acíclica. Se tiver um anelzinho desse, no mínimo, ele vai ser cíclico, né? Ou fechado. Bacana. Quanto à disposição dos átomos, tá? Então, eu posso ter uma cadeia normal, né? Ou seja, que os carbonos estão todos em fila, um em sequência do outro. Ou posso ter aquelas cadeias ramificadas, aonde, além de um esqueleto, uma coluna vertebral aqui central, né? Eu tenho ramificações, tá? Então, alguns desses carbonos se ligam a mais do que dois, né? carbonos. Aqui, inclusive, lembrando, né? O tipo de carbono também. Bom, bacana. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia normal ou linear e essa daqui é uma cadeia ramificada. Outra. Quando eu só tenho ligações do tipo sigma, ou seja, só ligações simples, um carbono ligando com um carbono com um tracinho só aqui, com uma ligação só, compartilhando um único par de elétrons. Porque esses tracinhos aí, gente, representam um par de elétrons, né? Então, estão sendo compartilhados entre os dois carbonos aí. Então, eu chamo aqui de cadeia saturada. Por quê? Porque não cabe mais nada. Já está saturado, né? Pô, já estou saturado. Inclusive, já estou ficando saturado aqui, doido para poder ir para o intervalo, né? Então, já não está cabendo mais nada na minha cabeça. Então, saturado. Não tem mais onde ligar. Está tudo fechado. Os hidrogênios ocupando. E aqui, né? Essa dupla ligação, ela está saturada. Aqui, embaixo, eu já tenho uma ligação dupla aqui acontecendo. É que o erro continua, viu? E agora que eu percebi ele. Então, nesse caso, eu tenho uma dupla ligação. Se eu quebrar essa dupla ligação, eu posso, aí sim, formar uma outra ligação aí com outro átomo. Então, ela não está totalmente saturada. É como se eu tivesse uma ligação de reserva guardada aqui, de estepe, vamos dizer assim. Então, ela não está totalmente saturada. Ela ainda está insaturada. Isso pode acontecer dentro da mesma cadeia, é importante dizer, com átomos aqui, né? diferentes, mas geralmente acontece entre dois carbonos, dois carbonos estivessem ligados aqui. Então, é insaturado. E pode acontecer com ligações duplas ou ligações triplas. Independente se é dupla ou tripla, eu vou dizer que ela é insaturada. Ok? Quanto à natureza do átomo, né? Quando eu só tenho carbono na cadeia, prestem atenção, só tem carbono aqui na cadeia, correto? Então, na cadeia existe apenas átomo de carbono. Eu falo que ela é homogênea. Só tem carbono. Mas tem um oxigênio aqui, professor? Tem, mas ele não está na cadeia. Ele está na ramificação. Está em uma ramificação. Beleza? Muito bem. Quanto à classificação dos carbonos na cadeia? Se ele estiver lá na pontinha, se ele ligar apenas com um carbono, está vendo? Esse carbono aqui só está fazendo ligação com um carbono. Quando está esse negocinho assim, gente, a gente infere que tem hidrogênio ligado, tá? É só não precisa desenhar. É como se tivesse hidrogênio ligado ali. Beleza? Então, ele só está ligando com um tipo de átomo de carbono, só com um átomo de carbono. Então, eu digo que ele é primário, ligou com um só, ele é primário. Esse outro aqui, ele já está mais para o meio da cadeia, ele vai ligar com um, dois carbonos. Ou seja, ele é um carbono secundário. Ok? Bacana. Então, ele está fazendo ligação com... Aqui faz com um, é primário. Aqui faz com dois, é secundário. Aqui, eu estou ligando com três. Um, dois, três. Uma ramificação aqui. E esse carbono aqui, eu vou chamar de carbono terciário. Agora, quando liga com quatro, né, só pode ser quaternário. Ok? Então, nesse caso aqui, esse carbono está conectando outros quatro carbonos, ele está no centro, ele é, então, carbono quaternário. Para classificar o carbono, eu tenho que observar com quantos outros carbonos ele está ligado. Um só primário, dois secundário, três terciário, quatro quaternário. Bom, vamos fazer a pausa agora? Depois eu explico essa parte de hibridização um pouquinho mais árida. Então, nós vamos tomar um cafezinho e a gente volta. Pode ser? Tá, isso. Então, vamos lá. a gente volta dez para nove, para não perder muito tempo. Bom, só lembrando aqui, né? Nesse postulado que a gente estava falando, os carbonos faziam ligação, quatro ligações, as ligações eram de mesmo valor energético, mesma intensidade energética. Isso daí pode parecer besteira, mas era importante. Aí eu expliquei, só sair aqui de novo, eu expliquei para vocês que era um desafio entender isso, uma vez que os elétrons, eu tinha dois elétrons emparelhados aqui, no subnível P, do nível 2, 2P, que eu tinha dois elétrons emparelhados e o outro. Quer dizer, eles tinham energias diferentes, como é que eu conseguiria ter quatro ligações iguais? Beleza. Essa é uma grande dúvida. E aí, nós vamos tentar explicá-la agora. Agora, essa é a teoria e que parece ser a verdadeira, que é chamada hibridização. Hibridização é quando você mistura duas coisas. Já viu aquelas plantas híbridas lá, que misturam um limão de uma espécie com de outra para poder fazer uns enxertos lá? Aí sai um fruto híbrido, que tem características de um e um pouquinho de características de outro. Então, isso a gente chama de hibridização. aqui é o que a gente está falando, quando eu tenho aqui as estruturas com todos eles com a mesma intensidade de ligação, a única explicação é que eu misture de alguma forma os níveis energéticos daquele último nível, do nível 2 lá, o S e a P, aqueles elétrons ali, para que eles apresentem características que sejam um pouquinho da S e um pouquinho da P e fiquem com um nível de energia intermediário entre elas. Então, essa é uma ideia que apareceu, uma teoria que apareceu, para explicar. E a possibilidade, então, do aparecimento também das ligações simples, duplas e triplas com tipos de ligações diferentes, com as ligações do tipo sigma, do tipo pi, que compõem, esses compostos do carbono. Muito bem. Então, o carbono sofreria, ele sofre, hibridização, ou seja, mistura de orbitais. Então, existem três tipos de hibridização que o carbono pode fazer para poder produzir esses três tipos de ligação diferentes, simples, duplas e triplas. Bom, vamos só entender. o orbital, vocês lembram, não é que a gente estava falando de orbital, o orbital, vocês lembram lá da teoria do Rutherford-Bohr, que o núcleo, ele funcionaria como se fosse o Sol e os elétrons orbitariam em volta do Sol, do núcleo, como os planetas orbitam em torno do Sol. E depois, veio o Linus Pauling, que falou que, o Bohr falou que existem orbitais de diferentes energias, quanto mais distante do núcleo, maior a energia, mas que, entre eles, aí, Linus Pauling disse, que existiam ainda sub-níveis, que eram aqueles orbitais S, P, D, F, então, aqueles sub-orbitais, eles teriam capacidades de comportar elétrons de maneira diferente e, obviamente, que isso aí implicaria também em níveis de energia diferentes e também em formas diferentes. Eles têm formas diferentes, tá? Então, a forma do sub-orbital S, do sub-orbital S, é uma bolinha, ela é esférica. Então, aqui, está mostrando, né, os diversos planos, né? Então, você tem esses dois aqui, que estão no mesmo plano da tela, e um outro que está entrando na tela e saindo lá para o lado de fundo, né? Então, esse aqui é o sub-orbital S. O P, ele seria como se fosse um símbolo do infinito aqui, né? Ele rodando em cima, então, até aqui Y, X e aqui o Z, né? Então, ele teria esse orbital e poderia formar esse orbital aqui. Então, aqui caberiam dois elétrons, né? Então, lembrados que a gente falou que cada orbital aqui, ó, aqui cabem dois elétrons, aqui cabem dois elétrons, um desse lado, outro de outro, entendido? Só que o P, ele comporta seis elétrons, não é isso? Então, o que está previsto é que ele tenha um orbital, né? Dessa forma, no eixo do X, outro no eixo do Z e outro no eixo do Y, tá? Então, em cada um desses eixos ele teria um orbital, ou seja, dois, quatro, seis elétrons. Ok? Ó, orbital S, só um mesmo, só cabe dois elétrons aqui, pronto, acabou. Aqui, eu tenho dois, quatro, seis, dependendo do eixo aqui da distribuição espacial desses orbitais. Ok? Beleza. Então, se a gente pensar no carbono, o que que eu tenho? Ó, eu tenho o primeiro orbital, que é um S, completo. O dois S também. Agora, o P, eu só tenho, né, um de um lado e outro de outro aqui com o elétron. Vão ficar sobrando, são dois elétrons aí, né, desemparelhados, não é isso? No dois, né, dois P. Então, eu tenho um elétron num desses níveis e outro no outro desses níveis, sendo que um desses orbitais vai ficar completamente vazio. ou seja, formas, valores energéticos e distribuição espacial diferentes. Para poder fazer ligações iguais, eu tenho que, então, o quê? Misturar isso tudo aqui, tá? Uma das formas de misturar é o que a gente fala de hibridização SP3. Ó, vão entender. Um S, não é? O S só tem um. O P, tem um, dois, três orbitais P, não é isso? Três suborbitais P aqui. Entendido? Então, ó, quando eu misturo, então, um S com esses três P, eu faço SP3. Então, eu misturo de três orbitais P, puros, né, com um orbital S também puro. E vão formar quatro novos orbitais híbridos. Eu tô misturando. Então, esse S, vamos voltar aqui, esse S vai deixar de ser S, esse P vai deixar de ser P, esse daqui também, esses três aqui, e eles vão formar quatro orbitais SP, misturados, né? Então, são SP3, são três P e um S, tá? Então, esse orbital, ele é diferente. Então, na geometria desses orbitais, o orbital SP3, ele vai formar uma distribuição tetraédrica. Deixa eu pegar, deixa eu desenhar isso aqui pra vocês, pra eu poder ficar mais fácil de entender. Deixa eu apagar essa tela. Beleza. Então, imagina, imagina então que eu tenho o carbono tá aqui, né, o átomo de carbono tá aqui, o núcleo dele, e ele tem as quatro ligações. Só que as quatro ligações, elas não são igual a gente desenhou aqui, uma do lado, outra do outro aqui, né? Então, eu tenho um orbital, é A, só uma coisa, né? O orbital S é uma bolinha, não é isso que a gente falou? O orbital P é o símbolo de infinito, assim, né? Tipo um símbolo de infinito. Quando eu misturo eles, os dois, eu formo alguma coisa parecida com isso daqui, ó, uma gota, assim, tá? Como se fosse uma gota. E aqui vai aparecer isso mesmo, tá? Então eu vou ter um orbital SP3 aqui, outro orbital SP3 aqui, um outro orbital SP3 que vai estar voltado aqui pra frente, não era pra acontecer isso não, volta, e um outro orbital que vai estar aqui. Vou só apagar a outra aqui, ele ficou muito junto ali, não tá dando essa noção de espacial aqui dele, não. Então, ele estaria aqui. É como se fosse uma pirâmide. Aqui, ó, eu vou formar, né? Um tetraedro, né? Aqui, ó, tá formando um tetraedro. Então, tetra4, tem quatro lados, quatro faces aqui. Então, esse, é, esse orbital, né? Ou, melhor dizendo, esse carbono, ele vai ter a forma tetraédrica. tá? Beleza. A mistura dos orbitais S com os orbitais P vão formar orbitais SP, no caso aqui são três. Eu vou formar, então, tem três desse, eu vou formar, então, quatro suborbitais misturados, né? Quatro desse tipo SP. Tá? Então, um com mais três P vai formar quatro orbitais SP. Beleza. Voltando lá. Então, a forma é tetraédrica, os quatro orbitais partem do centro tetraédrico e dirigem cada um para um vértice do tetraédrico. Beleza. O ângulo entre eles é de aproximadamente 109,28. 109 graus e 28 minutos. Tá, beleza. Acontece no carbono que se liga através de quatro ligações simples, ou seja, quatro ligações do tipo sigma. É esse daqui, ó. Né? Ó. Vou imaginar o carbono aqui no centro. Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. O carbono vai estar aqui, ó. O carbono é o núcleo, né? Vai estar aqui. E as ligações vão ocorrer aqui. Os spins vão estar, os elétrons vão estar todos desemparelhados no mesmo nível. Aqui, ó. O desenho está explicando direitinho, ó. Eu tinha lá dois orbitais do tipo P e dois orbitais do tipo S, no nível 2, né? Três, desculpa. Três, dois elétrons no orbital P e dois elétrons no orbital S, no nível 2, né? Lembram disso. Eu tinha, então, dois elétrons desemparelhados. O que vai acontecer? Ocorre, então, a hibridização. Então, deixa de existir o orbital P, deixa de existir o orbital S. Eles vão formar, então, o orbital SP3, tá? Então, ó. É como se esse orbital aqui passasse aqui para cima, né? Ou, melhor dizendo, ele chegasse na metade do caminho aqui. Ele chegasse na metade do caminho aqui. Aqui, até o desenho ficaria melhor se eu estivesse mais embaixo. E esse outro aqui descesse um bocado, tá? Então, eles se encontram no meio do caminho. E formam, então, quatro orbitais, quatro lugarzinhos, quatro assentos. E nesses assentos, eu vou caber cada um um elétron. Todos eles desemparelhados, prontos para poder fazer as quatro ligações. Todas com o spin para o mesmo lado, ó lá. Porque é a lei do ônibus, né? Vocês estão lembrados, né? A lei do ônibus. Eu formei quatro orbitais SP3. Cada um vai comportar um elétron. Cada elétron com o spin positivo, o spin para cima aí. Muito difícil? Conseguiram entender? Sim. Ó, que ótimo. Então, vocês entenderam, ótimo, né? Então, eu tenho agora quatro orbitais SP3 que têm o mesmo nível energético. E aí eu consigo explicar aquela relação que nós vimos ali, né? Do carbono ter todas as suas quatro ligações, ter a mesma intensidade, a mesma força, a mesma energia. Então, o exemplo que está dado aqui é do metano, né? Ó, o metano. O carbono está aqui, né? O carbono está no centro dessa ligação. O átomo de carbono está aqui. E eu vou ter, então, a ligação com os hidrogênios lá. Um, dois, três, quatro ligações. Lembrando a simbologia aqui, né? Essa marcação, essa identificação de ligação, quando ela está assim tracejada, significa que ela está lá para trás do nível do meu, da minha tela. Ok? É como se eu estivesse escondida lá do lado de trás da minha tela. Eu estivesse vendo lá atrás da tela. Essa que está assim, né, cheio, né, esse triangulão aqui cheio, é como se ela estivesse espetada na minha tela. E essas duas que estão lisinhas aqui, né, simples, é como se elas estivessem no plano da minha tela. Então, essa está espetada, essa está para trás e essas duas estão no mesmo plano da minha tela. Agora, o que aconteceu? Olha, eu tinha os elétrons, né, do carbono, todos com o spin para cima, não foi o que a gente falou? E agora ele vai começar a compartilhar elétron com o hidrogênio. Então, agora aquele lugar que estava vago vai ser ocupado. E eu vou ter, então, os spins, né, invertidos aqui, o oposto. Então, ele estava desemparelhado, agora passou a ter um outro elétron para emparelhar, tá? Então, está ocorrendo emparelhamento desses elétrons, as ligações estão todas com a mesma intensidade. E essas ligações são todas do tipo sp3, tá? Então, todas elas aqui são ligações do tipo sp3. Bacana! Outro tipo de hibridização que pode ocorrer é a mistura de dois orbitais p, não vai usar os três orbitais p, pertencentes ao mesmo átomo, resultando em três novos orbitais do tipo sp2. Então, quer dizer, o s com dois orbitais p, né? Então, é um orbital s com dois orbitais p. E agora, ao invés de eu ter orbitais sp3, que aqui no caso eu só estou dando dois do tipo p, né? Eu vou ter sp2, é diferente, né? Então, o sp2, que são dois orbitais p. Bom, beleza. Então, os três orbitais que vão ser formados, né? A gente sempre soma, tá? Quero saber quantos orbitais estão sendo criados lá. Então, eu tenho o s. sp3, quantos orbitais são? É um s e três p. Então, é um s e três p que vão formar. Três p, ou seja, eu tenho, então, quatro orbitais híbridos. Quando eu tenho um s com dois do p, eu formo três orbitais híbridos. Ao invés de ser sp3, é sp2, tá? Obviamente que o ângulo aqui vai ser diferente. Ao invés de ser aquele ângulo de 109 graus lá, aqui é o ângulo de 120 graus. A geometria, ela passa a ser uma geometria plana triangular. Então, eu vou ter um triângulo ali no mesmo plano. Pode imaginar a seguinte situação. Espera aí, deixa eu sair aqui de novo. É, vou imaginar a seguinte situação. Ó, se eu tenho um carbono fazendo ligação simples com o outro, essa ligação, né? Eu tenho quatro ligações. Lembra as quatro ligações? Todas elas são do tipo sp3. Bacana. Esse carbono, essa ligação, é uma ligação bastante, vamos dizer assim, flexível. Ela é rotacionável. E esse carbono, ele pode girar nesse plano aqui, né? Ele pode girar no plano ali, né? Formando, virando de um lado para o outro ali. É como se eu ligasse assim. Imagina vocês pegando duas bolas de isopor e ligando elas com um palito de dente. Você consegue rodar essas duas bolas, uma para um lado e outra para a outra. Não consegue, né? Porque só tem um palitinho ali no meio delas ali, então está conseguindo girar bem, né? Beleza. Quando eu pego, entretanto, o carbono e faço uma dupla ligação, é como se eu pegasse aquela mesma bola de isopor e em vez de colocar uma ligação e pusesse duas, eu vou conseguir girar isso? Não vou, né? Então vai ficar uma ligação mais rígida. Da mesma forma, as outras ligações que sobram do carbono, elas vão ficar mais distanciadas. Elas vão fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então, ao invés de eu ter lá o carbono ligando, fazendo aquela ligação, como eu falei, do tipo 109 graus, eu vou ter o carbono se ligando agora 120 graus. Então, esse tipo de ligação aqui vai formar um ângulo diferenciado aqui. Beleza. Então, acontece com o carbono que possua uma dupla ligação, como a gente mostrou ali. No carbono tipo sp2, existirá um orbital p puro, que não foi hibridizado, lembra? Eu tinha três do tipo p, eu só usei dois. Um ficou sobrando. Esse vai fazer uma ligação do tipo π. Essas sp2 aqui vão fazer uma ligação do tipo sigma e a outra vai fazer ligação do tipo π. Ó, então, volta. Então, aqui, mostrando aquele desenho que eu fiz lá. O carbono, dupla ligação, hidrogênio aqui para cima e para baixo. Esse daqui é o eteno, tá? Ou etileno. Ok? Então, tem uma dupla ligação. Os dois átomos de carbono encontram-se ligados por uma dupla ligação. Nesse caso, uma dessas ligações é do tipo sigma. Ops! Se eu não voltar a caneta, não funciona, né? Ela é do tipo sigma. E a outra é uma ligação do tipo π. Tá? Essa daqui, essa que é π, ela está sendo formada, então, por orbitais p não hibridizados. Ok? Então, é o que acontece. E as outras ligações? Aqui, eu tenho um orbital sp2. Eu tenho, então, um orbital s mais dois orbitais p. Eu tenho três orbitais, não é isso? Três orbitais sp2. Então, ó, uma ligação está envolvida aqui com a ligação com outro carbono e as outras duas com os hidrogênios. Ok? Essa daqui que é diferente, ela fica, então, entre os dois átomos de carbono. Bom, a última forma de hibridização do carbono, aqui é só mostrando aquela distribuição eletrônica. Então, ó, aquilo que a gente tinha falado. Então, eu tenho um orbital, eu tenho o orbital p e o orbital s. Essa estrutura natural, a distribuição natural aí do carbono. Então, dois elétrons no orbital s, dois s e dois elétrons no orbital 2p. Esses desemparelhados. Nesse caso aqui, um permanece lá na posição no orbital p e o outro vai formar, junto com esses dois elétrons do s, vai formar, então, o orbital híbrido sp2. Então, eu posso fazer três ligações híbridas aqui e uma ligação daquelas naturais puras. Então, quando a ligação pura, o p, pp, eu digo aí que é π. Fica fácil de guardar. Quando liga dois p's, um p ligando com o outro, é uma ligação do tipo π. Quando eu tenho esses híbridos aqui, o anterior, são ligações do tipo σ. A última forma de hibridização é a sp. Beleza. Então, se na ligação sp3 eu misturei um orbital s com três orbitais p, na hibridização sp2 eu misturei um orbital s com dois orbitais p, na hibridização sp, o que vocês esperam? Só para ver se vocês morreram aí do outro lado. Um orbital s com um orbital p. Exatamente. Então, nós vamos ter aqui uma s e uma p só hibridizando. É a s com apenas uma p. permanecem, então, dois orbitais p puros, sem hibridizar. Então, a gente já pode imaginar que isso aí vai dar uma outra. Aqui, o que vocês esperam dessas ligações aqui? Esse carbono com esse carbono aqui, eles estão ligados. Se dois já era uma ligação rígida, com a ligação tripla, esses aqui vão ficar todos eles no mesmo plano. Então, uma ligação do tipo planar. Não sei se eu coloquei isso daqui. Produzindo duas ligações pi, não, não coloquei. Então, o que a gente vai ter? Se eu tenho só um orbital híbrido, só um orbital híbrido, o que eu vou esperar? Que eu vou ter uma ligação tripla, eu tenho uma sigma e duas do tipo pi. Não é isso? Então, olha lá, uma sigma. Ah, beleza. Vamos só lembrar aqui. S, P. Quantos orbitais S, P eu vou ter? Se eu tenho um S e um P, os dois misturarem, eu vou ter dois orbitais S, P. Não é isso? Um S mais um P, eu vou ter dois S, P. Um desses orbitais híbridos vai estar envolvido com essa ligação. Então, vai formar aqui a ligação sigma. E eu vou ter outros dois orbitais P puros fazendo a ligação pi. E esses outros aqui do hidrogênio também vão ser do tipo sigma. Ok? Então, olha. Eu tenho essa daqui desse carbono e essa daqui desse carbono. Isso vai ficar... Olha, que doidera essa. Então, olha. Tem dois desse carbono e dois desse carbono. Então, estão hibridizados. Beleza. Então, eu vou ter apenas uma ligação disponível para ligar com outro átomo. Já que esses três aqui estão ocupados. Um carbono se ligando ao outro. Então, das quatro ligações que ele pode fazer, três estão ocupadas entre eles mesmos. Eles compartilhando elétron um com o outro. E apenas um par de elétron vai ser compartilhado aqui com o hidrogênio. O hidrogênio vai compartilhar com o carbono. Esse é o caso aí. Esse exemplo aí é do etino. Depois nós vamos falar um pouquinho dessa nomenclatura aí. Então, o tipo de hibridização, aquele desenho que a gente já mostrou aqui embaixo, é o mesmo, né? Ou seja, aqui é o natural. Quando hibridiza, o que vai formar? Dois orbitais do tipo SP e dois outros permanecem na forma P. É como se, então, eu tivesse uma hibridização apenas, como se eu dividisse esse orbital aqui passasse para baixo, dividisse o elétron com o orbital S. Então, isso ficaria dois SP e dois do tipo P puro. Formando, então, uma sigma duas P, né? Então, e essa daqui também é sigma. Beleza. Então, aqui é só mostrando como é que seria essa interação, né? Dos orbitais. No caso, as três ligações, né? Ocorrendo, os elétrons sendo compartilhados entre os dois carbonos aí. Nomenclatura. Isso aqui eu acho que a maior parte de vocês lembra alguma coisa sobre isso, né? Então, é o conjunto, né? Não fala de funções orgânicas, mas é o conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes denominadas propriedades funcionais. Então, para o estudo das funções é preciso, então, entender um pouquinho da nomenclatura. E quando a gente falar, por exemplo, que a gente vai falar um grupo metil entrou, um grupo etil saiu, eu introduzi. Isso daí tem que ficar claro. Ah, aquela hidroxila alcoólica, aquela hidroxila fenólica. Esses são termos que a gente vai habituando com eles, mas é importante a gente entender. Então, a primeira coisa a se entender são esses prefixos que são usados. Então, se eu tenho um carbono só no meu composto, esse composto vai ser um composto do tipo metil. Não importa o que venha depois aqui. Vamos entender primeiro. Um carbono, metil. Dois carbonos, etil. Três próprios. Quatro, butil. Precisa guardar só isso, que o restante é aquilo que a gente já conhece. Se ganhou cinco vezes, é pentacampeão. Então, pente. Seis vezes, hexacampeão. Sete vezes, heptacampeão. E assim por diante. Octa, nono e deca. Então, assim vai. Então, esses são os prefixos que a gente vai usando. Um carbono, metil. Um, um metil. Dois, etil. Três, prop. Quatro, butil. É o que é mais diferente aí. O restante é tudo igual. Então, olha lá. Se eu tenho um carbono com três hidrogênios ligado a alguma outra estrutura, eu falo que aquele é um radical metil. Se eu tivesse quatro hidrogênios, eu ia falar, né? Não teria nenhum grupo aqui, nenhum elétron para poder fazer ligação. Eu diria que isso daqui era o metano, né? Mas aqui não. Quando eu perdi um hidrogênio aqui, ele vira um radical metil. Se é CH2 e CH3, é etil. São dois carbonos. Se são três carbonos, um, dois, três. É n-propil. N porque é normal, linear. N-propil. Se a ligação, ao invés de estar numa das extremidades, ela está no... Desculpa. No meio da molécula, eu falo, né? Que é isopropil. Isopropil por quê? Porque de um lado e do outro tem a mesma quantidade de... né? De... de... carbonos. Um carbono de cálculo, um carbono de lá. Então, está dividido de forma isométrica, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Se eu tenho quatro carbonos, é butil, nesse caso, como está linear, né? Na pontinha aqui, eu chamo de n-butil. Agora, se eu vou ligar em algum outro carbono que não conhece das extremidades, eu vou considerar, então, vou contar qual que seria o carbono. No caso do butil, não tem muito erro. Porque se não está nas extremidades e é n-butil, ele só pode estar nesse ou nesse carbono. Onde tiver, vai começar a contar do carbono mais próximo. Então, vai ser sempre segundo. Segundo é o sec-butil. Sec de segundo, segundo carbono, butil. A ligação está acontecendo ali no segundo carbono. Então, regras fundamentais nomenclaturas dos comportamentos. Aqui, eu mudei aqui a apresentação. considerar como cadeia principal a cadeia mais longa. Então, sempre que eu vou procurar qual que é a cadeia principal, é aquela que apresentar o maior número de carbonos. Aquela vai ser a minha cadeia principal. Se há várias de mesmo comprimento, escolha com a cadeia principal a mais ramificada. Ou seja, aquela que apresenta o maior número de ramificações. como é que a gente numera essas ramificações? Os carbonos. A gente começa a numerar ou numera a cadeia de modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. É a regra do menor número. Dos menores números. Bom, se eu estou em uma extremidade na outra, depois eu vou fazer os desenhos aqui, vocês vão me dando os nomes. Citar as ramificações em ordem alfabética precedida pelos seus números de colocação na cadeia principal e finalizar com o nome correspondente à cadeia principal. Beleza. Para poder a gente entender um pouquinho melhor essas regras, vamos falar aqui da função hidrocarboneto. Então, na hidrocarboneto, porcaria, tá? Hidrocarboneto são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Beleza. Então, eu tenho os alcanos, que só tenho ligação simples. Quando eu tenho ligações duplas, eu chamo, então, entre os carbonos, eu chamo, entre os carbonos, viu? Eu chamo de alcenos, ou como na minha época a gente dizia, os alquenos. E se eu tiver três ligações, ou ligação tripla, entre os carbonos, eu chamo de alcenos. Aqui, alguns exemplos já desaparecem, fabricação de plástico, fibra têxtil, aqui também plásticos e solventes, tudo bem. Então, resumindo, alcanos, uma ligação, alcenos, duas ligações, e alcenos, três ligações entre os carbonos. Nomenclatura, o prefixo, se tiver uma ligação só, ele vai receber ano, então, alcano, se tiver duas ligações, vai ser eno, o prefixo mais eno. E os alcinhos, ino, como é que é essa questão do prefixo? Isso aqui é o prefixo que nós falamos lá, um carbono é met, dois et, três prop, quatro but, e assim por diante. Então, eu vou formar, por exemplo, um carbono só, não tem dupla ligação, então, ele é um alcano, então, eu tenho que terminar em ano. O radical, como é um, melhor dizendo, o prefixo, como é um carbono só, é met. Met, ano, metano. São dois carbonos, carbonos, a ligação é simples, então, ele é um alcano. Um alcano com dois carbonos, mete et, né? Dois carbonos, et, então, etano. Agora, se esse mesmo aqui, ao invés de ter uma ligação simples, tiver uma ligação dupla, aí dupla ele já vira eno, Vira um alceno, então, é et, eno, então, eteno, tá? Beleza. Eu posso ter aqui também um três carbonos, né? E tem uma dupla ligação, significa, então, que ele é um eno também, ele é um alceno. Então, mete et prop, prop, eno, propeno, tá? Aqui, dois carbonos, é et, né? Como tá aqui em cima, ó, tinha um etano, com duas ligações, um etano, com três ligações, é um alceno, então, vai ser um etino, tá? O nome é dado assim, o básico é isso daí, né? Beleza, e agora? Que molécula é essa daí? Quem me arrisca a dar o nome nisso daí? Tá? Não é etano? Não é etano? É etano? É etano. É etano. Dois metil pentano. Dois metil pentano. Quem falou? Por último agora? Marcos. Marcos, por que, me explica por que que é o dois metil pentano. Bom, você começa a contar da esquerda pra direita, porque a ramificação tá na, tá mais perto ali da esquerda, aí no segundo carbono tem o metil, que é o metil. Então, seria esse, né? Esse carbono aqui é o um, esse carbono é o dois, esse é o três, esse é o quatro, e esse é o cinco. Isso aí, como são os cinco membranos. Primeira coisa que você fez, Marcos, foi identificar a cadeia principal. Exato. Essa é a cadeia principal. Isso daqui é uma ramificação, né? É um substituinte aqui, uma ramificação. Substituir um dos hidrogênios. Tá? Beleza. Tá até errado também. Gente, tá tudo errado essas imagens que eu peguei na internet. É o hidrogênio só. Vou até corrigir antes de mandar pra vocês. Que horror. Bom, beleza. Então, olha lá. Olha só. CH3, CH2CH, né? Por que CH? Porque tá fazendo uma ligação com esse carbono, outra ligação com o carbono de cima, outra com o de lá. E só sobrou uma ligação pro hidrogênio. Por isso que não pode ser CH2 aqui. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o Marcos diz. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é identificar a cadeia principal. A cadeia principal é essa. Quantos carbonos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco. cinco é penta, né? Pente. Tem algum dupla ligação, tripla ligação? Não. Então, eu sei que é um alcano. Então, a finalização dele aqui vai ser ano. Então, é um pentano. Só que eu tenho que indicar que existe esse grupinho aqui. Esse grupinho é o quê? A gente não falou que o C é met, e quando ele está fazendo como um grupo substituinte, ele é um grupo metil, tá? Então, é um grupo metil que está ligado ao carbono dois. Então, eu vou escrever aqui, dois, para indicar que ele existe, metil, pentano. Dois metil pentano. Eu estou indicando aonde está o metil, que está no carbono, desculpa, que está aqui no carbono, ligado ao carbono dois, né? Que a minha molécula, ela tem cinco, a cadeia principal dela, tem cinco carbonos, que não tem nenhuma dupla ligação. Então, aqui eu identifiquei a molécula. Beleza. Muito bem, isso mesmo. Só vou mostrar aqui, é que a gente já tinha visto aqui. O radical é chamado, então, de metil. Então, dois metil pentano. Bacana. Dois metil, sendo indicado, e o pentano. Então, o dois metil é o radical, e o pentano é a cadeia principal. E esse daqui, já está até escrito aí. Vamos entender ele aqui. É o dois, dois, olha só, dois, dois, quatro, trimetil, pentano. Tá? Então, por que que eu, eu, eu coloquei esse nome assim? Eu não poderia ter dito, por exemplo, por exemplo, dois, quatro, quatro, trimetil pentano, não? Por que que eu coloquei dois, dois, quatro, trimetil? Ó, vamos primeiro entender, né? A numeração aqui. Como é que eu estou dando essa numeração? Para ter esse nome aqui, ó, esse carbono vai ter que ser o um, esse carbono vai ter que ser o dois, e esse vai ser o três, e esse aqui vai ser o quatro, e esse aqui vai ser o cinco. Ok? Beleza. Então, veja bem, né? Eu tenho um grupo metil aqui, outro grupo metil também no mesmo carbono, ligado no carbono dois. Esse daqui, né? Então, tem três grupos metil, então é trimetil. Beleza. E eu tenho que indicar onde é que esses metil estão. aqui optou-se, então, de colocar dois, dois, quatro, ou seja, dois, dois indicando que tem dois grupos metil ligados no carbono dois, né? E um ligado ao carbono quatro, por essa numeração aqui. Por que comecei a contar desse carbono e não desse? Já que a substituição acontece no carbono dois, independente de qual lado eu comece a contar. Porque da esquerda para a direita são duas ramificações, e da direita para a esquerda é uma só. E não só isso, né? Porque eu, pela regra, eu tenho que colocar o menor número possível. Lembram disso? Então, se eu colocasse o contrário, eu seria dois, quatro, quatro, não é isso? Então, o menor número possível, eu respeito essa regra. Então, dois dos meus substituintes vão estar no carbono dois. É o menor número do que quatro, né? Então, a regra vai para aí. Onde eu tiver o maior número de substituições, então, eu sempre vou optar por aquele local. Beleza. Então, gente, finalizado aqui, eu vou agora mandar os exercícios para vocês. têm algumas coisas de função orgânica lá também, tá? As funções orgânicas, alcano, alqueno, alquino, que são chamadas de hidrocarbonetos, né? E eu tenho também outras substituições, como os álcoois, os álcoois, os ésteres, as aminas, as amidas, os aldeídos, as cetonas, os éteres, os ésteres. Então, antes de vocês fazerem os exercícios, seria muito bom que vocês dessem uma buscada nisso, no livro de química orgânica, ou na internet. Na internet tem muita tabelinha, que vai mostrando, né? Inclusive, tem umas lá que colocam até a nomenclatura, como é que vai dar a nomenclatura disso. Então, eu sugiro a vocês, na verdade, eu pediria a vocês, que fizessem, então, essa verificação primeiro, dava uma estudada, e depois vocês vão fazer os exercícios, ok? Eu vou postar esses exercícios, então, para vocês hoje ainda, só, vocês vão só me esperar um pouquinho, que eu vou só transformar em PDF, colocar a logomarca e tal, e envio. E, como eu disse, quando estiver chegando lá para terça-feira, quarta-feira, eu abro o link para vocês me enviarem via Socrative, ok? Alguma dúvida, gente? Quer dizer, acredito que tenham muitas, né? Na hora que eu vou fazer os exercícios, é que elas vão aparecer com mais força. Então, muito obrigado pela atenção aí, bom descanso, bom final de semana, e boa noite. Para você também, Lissine. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado.